Fala pessoal, quem fala com vocês é o Constante e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Vamos ver algum carro aqui pra mostrar pra vocês que eu não mostrei ainda Esse carro aqui eu já mostrei tudo no último vídeo que eu fiz Se vocês não viram, procurem aí no canal aí Esse carrinho que é o de Nub Vou mostrar pra vocês essa Ferrari aqui Ou é essa Bugatti mais antiga Acho que eu vou mostrar pra vocês essa Bugatti mais antiga Que é a Bugatti que vocês conseguem comprar com dinheirinhos do jogo Vou pôr o mundo aberto aqui, normal aqui mesmo Vou pôr o resumo Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Caramba Com seus amigos Vamos ver o som dessa máquina Não, eu peguei esse carro aqui, não fiz nada Acredito eu Esse carro aqui tá bugado o teto, olha pra você ver o teto bugado Tem que arrumar esse aqui Esse teto bugado aqui O pessoal Viu pessoal, comprou esse carro aqui Vai ter esse teto bugado aqui Ah, vou gastar dinheiro, vou comprar aquele carro Vou ser feliz Vai ser feliz mesmo o teto Vai ter um bugado Não conserta um negocinho pouco desse Carro anda, viu O carro é bom O carro não é ruim não Mas tem um teto bugado ali Me incomoda Não sei se vai incomodar vocês Me incomoda Lindo né Lindo Top né É um bugate né Tem muito o que falar É uma bugate Linda e maravilhosa Mesmo sendo antiga É uma bugate Agora vamos vir aqui Colocar uma gasolina Aqui né Tá complicado aqui a gasolina O certo desse negócio de gasolina É ser ali Do lado da bomba né Mas Vamos deixar quieto E onde é que lava o carro aqui É que não tem lavagem de carro Poxa, a gente tem que ter lavagem de carro Mãe Tá mentira Não vai ter Não vai ter Não vai ter Onde é que vai ter lavagem de carro aqui Vamos ver Putz Até não Vamos mexer na cor então Mexer na cor do carro então, tem nada que fazer O que é que o negócio de pôr é no meio do barro Aproveita eu vou lavar o carro aqui Não está mostrando o minimap que tem negócio para lavar o carro aqui mas 2500 Meu Deus do céu hein caramba 2500 para lavar o carro Está caro Está caro É isso Pronto, lavou Lavou e já sai no barro Olha que maravilha Lava e já sai no barro Ai que coisa boa Que maravilha Esse carro aqui é muito largo Esse carro aqui é muito largo Vamos lá, vamos ver, vamos ver qual cor que a gente põe aqui Vamos ver O que que é esse body warp aqui Nenhum, não tem nenhum para ele Vamos ver, vamos ver um branco Um branco fica legal Um chrome Tem que ter VIP Para colocar cor chrome Dois tons Estranho tipo uma cor camaleão Hum hum Vamos ver Vamos ver Metálico 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 Ficou legal hein Metálico Metálico Ficou legal hein Metálico Beleza E embaixo não tem como mudar a cor não Então vou deixar Não, já deixei a cor que já estava né Vou deixar um azul Combina com cor de abóbora Cor aqui dos vidros Já está Vamos ver aqui a cor das rodas Ah Vou mexer aqui ó Hum Interessante E aqui vamos ver aqui uma cor melhor zona aqui Deixa essa cor aqui mesmo assim ó Pronto Prontinho É isso aí que vai ficar É Apaguei todos os outros E já Acredito que já Vamos sair aqui Kit de corpo Ah Aerofólio para essa Lamborghini aqui não combina Eu não Não consigo enxergar essa Lamborghini aqui com aerofólio Não vai não Olha e isso daqui até que não é sem aeropólio mesmo escapamentos original é bem melhor nem vou mexer tá bom de ficar mesmo e tá aí que a nossa lambo inicial inicial assim que você consegue comprar com dinheirinho normal no jogo e é isso que foi o vídeo ela tem que mostrar um negócio que também mostra que você está melhorada ou não não está estoque viu pessoal que é estoque não gastei dinheiro maravilhoso aqui não está estoque querem que eu faça vídeo deixando full e fazer um teste antes e depois deixei nos comentários não é isso valeu foi o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí